Bom dia pessoas lindas, como é que vocês estão? Hoje vamos ter aqui uma rotina da manhã e fala A princípio será uma rotina de rosto da manhã Já lavei a cara com o meu simple Agora estou a pôr o creme hidratante Que está a acabar, então eu cortei por aqui Ainda tem um bocadinho que vai ser aproveitado E então O que é que eu tenho aqui hoje para vos trazer? Ando sem vontade Sou sincera Além de estar com problemitas Saúde e mais qualquer coisa Por causa disso também está-me a deixar sem vontade Para nada As otitos estão a dar mesmo cabo de mim A ver agora quando receber Se eu vou a um otorrino Só que lá está É dinheiro da consulta, é dinheiro de gasolina, é dia perdido E essas coisas todas Queria evitar, mas vai ter mesmo que ser Pronto, já passei o meu hidratante Que eu vou ter que comprar Mas ainda dá para aproveitar Agora o que é que eu costumo fazer? Vou pôr as gotas As minhas gotas Já vão 5 caixas de antibióticos E agora mais Estas gotas E o que é que eu vos trago-vos aqui? Trago-vos aqui que Quero dar os parabéns A Bia A Bia Rodrigues Que respondeu logo Conforme eu lhe mandei Para o O Instagram Passado um bocadinho Ela respondeu logo Toda contente Que tinha ganho E isso tudo Hoje já vou fazer o envio Ontem não consegui Não As dores eram demais E eu estava sem paciência Mesmo 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 Então agora vou pôr aqui Uma pomada Também Porque além das otites Apareceu a Kizema Isto é tudo para ajudar Quando for para o casamento Deve ir toda a remendada Pronto E então Os parabéns A Bia Hoje já vou enviar Quero também Dizer que Acho que se passa comigo Como qualquer outro canal Pequeno Ou páginas Que já vi Pessoas A queixarem-se Há pessoas que Subscrevem Ou Deixam o gosto Nos nossos canais Ou Nas páginas De Facebook Ou Sei lá E Quando há Quando há Assim sorteios As pessoas Interagem Apá Acho muito bem Não sei senhora Mas depois Acabam Por retirar Esse Esse gosto Ou essa subscrição Eu estou-me a queixar É pá Talvez Não sei Levem para onde quiserem Como quiserem entender Vou usar Hoje Este Acho que é De um Da IV Rocher Queixar-me É assim Eu não faço isto Não estou a ganhar Nada com o Youtube Gostava de chegar Aos meus subscritores Gostava Mas Não sei Tenho que afiar isto Posso não estar A Interessar Certas pessoas E é normal Como qualquer canal Eu também não gosto De certos canais Não vou lá Subscrever Pronto Eu Fico mais triste Porque Praticamente Há certas pessoas Que Que subscrevem Por causa dos sorteios E depois Retiram Retiram Os pedidos Pronto Tiram a subscrição É pá Não sei O canal Acho O canal Como Páginas Não pesam assim tanto Acho Acho Eu Mas pronto Isto é uma parte Hoje vou usar esta E tenho outra Que gosto muito Acho que é da Avon Tem aqui Para ter os tamanhos Mas hoje vou usar esta Não sei se está de pernas ao ar Peço desculpa se estiver de pernas ao ar Mas eu sem óculos Pronto Acho que era isto E eu estou-me a perder Tinha as coisas aqui Pensadas Mas escrevi Pronto Acabo por me esquecer De metade das coisas Vamos também Como vocês sabem Quando chegarmos aos 200 subscritores Vamos ter aí umas surpresinhas Também Por isso Vamos lá Chegar aos 200 E não retirem E agora Quero pôr um batom Mas não sei qual é que vou pôr Mas olha Vai ser o castanhinho Quando chegarmos aos 200 Subscritores Vamos ter então Um sorteio Dos 200 subscritores Eu peço desculpa Não estar tanto a olhar Por vocês Vamos ter então O sorteio Dos 200 subscritores Estou a dar água gato Vamos ter o sorteio Dos 200 subscritores Mas Vamos ter uma surpresa Eu vou vos tirar daqui Ela adora vir aqui beber água Então quando chegarmos aos 200 subscritores Isto vai ser um vídeo muito complicado Quando chegarmos aos 200 subscritores Vamos ter um sorteio E E uma surpresa Por isso pessoal Vamos lá Vamos lá chegar aos 200 subscritores Está quase Está quase Mesmo Por isso Acho que estou pronta Só falta um brinco A ver se o meu bichaneco acaba de Beber água E vou tirar daqui os O gancho E os ganchos e o elástico Que é para depois lá no hospital Atar o cabelo E tu acabas de beber água Acho que era isso que eu tinha a dizer E acho que me esburratei toda Já vou limpar Acho que era isso que eu tinha Para vos dizer Pois é Isto tem sido Assim Não estava Bem Como vocês já repararam Eu estou uma confusão autêntica Estou a confusão de Tareloca Estou a confusão de Vídeo e de tudo Vou arrumar isto É isso que vocês ouviram Eu estou Meio triste Porque as pessoas retiram A subscrição E E que As vezes tenho Ou não tenho Vontade De Gravar Por estar Adoentada Mas pronto O vídeo vai mesmo assim Hoje Deixem o vosso like Se vocês quiserem Tal e qual E Subscrevam Para chegarmos aos 200 Isto é para arrumar Subscrevam Para chegarmos aos 200 Para termos o sorteiozinho Então E para ter a tal surpresa Essas coisinhas Todas Que vocês sabem Beijinhos Até ao próximo vídeo Isto vai mesmo assim Para o canal Não é por ter Por não ter consideração Por vocês Mas sabem como é que eu sou Eu sou mesmo assim